É, só me coloquem aqui se vocês estão, se tem o áudio ou não, tá? Para esse Lispector, de onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? Tem o áudio? Eu perguntei ao meu pai. Obrigada, Brian. Desde quando havia Lispector na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas. E se transformando nessa coisa que é, parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro. Sérgio Millier diz assim, esse escritor de nome desagradável, certamente, um pseudônimo, não era meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Sérgio Millier, pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil, para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. De modo que eu não conheci, as pessoas que escreveram sobre mim, eu não conheci. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Apresentação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava, era para... Coisas de espírito. Há alguém na família de Spector que chegou a escrever alguma coisa? Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu só soube há poucos meses. Mas não teve condições de ler? Não, eu soube a informação de uma tia. Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesia, e eu fiquei bobo. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando? Isso é mais o que conheci. Você começou aos sete anos e idade. Antes dos sete anos, eu já fabulava, já inventava histórias. Por exemplo, eu inventava uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história. Quando eu comecei a ler e escrever, eu comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura. Aquele campo de criação, mano, que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de culto? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se leva do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quero publicar... Aí, eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém é meu. Ele disse, você traduzir? Eu disse, não, é isso, então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de estretora? Eu nunca assumi. Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo, consigo mesmo, de escrever. Ou então, com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser uma profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos e atos, em que a vida fica intolerável. Esses atos são longos ou não? Dependem, pode ser longos e eu vegeto nesse período. Ou então, para me salvar, me lanço logo em uma outra coisa. Como, por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história de criança. Como é que você explica a Clarice Lispector, voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com o meu filho, com o meu filho, quando ele tinha seis anos de idade, sei, não, cinco, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois eu guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, antes que, inteiramente que fiz daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí, lembrei, bom, tenho sim, então estou publicado. Eu tenho três livros de literatura infantil e estou fazendo o quarto agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança? Tem a fantasia, um solto. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpe, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou caçada. De modo geral, eu sou alegre. Rilke, em seu cartas a um jovem poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor. Se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que quando eu escrevo, eu estou morta. Esse período? É muito do período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. E se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve os seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral, é de manhã cedo. São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda a que horas? Quatro e meia, cinco horas, eu acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, não é? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que eu posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos, entre aspas, hermética? Eu me compreendo. Mas eu sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com o maior carinho até hoje? O Ovo e a Galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso, chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava. e que era devolta de São Jorge e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. Qualquer coisa assim, o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O décimo segundo me atinge, o décimo terceiro sou eu. Eu era me transformando Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era proponência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escrevo, altera em qualquer coisa. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo com eles? E eu sei. Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo ir da bocha, de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro, hoje em dia? De falar o menos possível. Você tem mantido contato com outros escritores brasileiros? Eventualmente. E mesmo, acredito, latino-americanos. Latino-americanos. Quais aqueles que você acredita serem os mais significativos desse tempo atual? Eu consigo não citar nomes, porque eu vou esquecer alguns, vai ofender, vai querer. Assim, eu não sinto ninguém. Mas aquele que a toque mais de perto, que lhe diga mais intensamente. Não preciso não falar nada. A Arice era uma mulher tímida, mas quando ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, de datilografar, que não era hábito dela, porque ela nunca escreveu, nunca fez manuscrito, ela sempre datilografava o seu trabalho. E, ultimamente, então, ela passou a não sentir vontade. O Brasil estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois que estamos sabendo, que era motivada pela doença. Que ela desconhecia. Ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo. Ela nunca prescintiu? Eu acho que não. E de acordar a uma hora da madrugada, em desespero, eis que às três horas da madrugada, me acordei e me encontrei. Fui a um encontro de mim, calmo, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu. Você é você. É lindo. É vasto. Vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas, por enquanto, olha para mim e me ama. Não. Tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Quando eu estive estudando cinema nos Estados Unidos, eu me dediquei a ler toda a obra de Clarice, todos os livros de Clarice. E quando eu estava buscando uma obra para ser adaptada, foi justamente A Hora da Estrela, que era um dos últimos, que, aliás, que era o último livro dela, e com o qual eu me identifiquei muito, porque eu descobri o Brasil fora do Brasil. E eu acho que a Macabea é uma heroína sem nenhum caráter. É assim, não sei ela que ela é da heroína sem nenhum caráter, mas ela é, vamos dizer, a contrapartida do Macunaíma, entendeu? E ela é a imagem do Brasil. Para mim, eu acho que a Macabea é o retrato do Brasil, pelo menos naquela época. Não, 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 não. Não, não, não. Chega, Levote. Não focadinho de nada. Preciso não. Vem, levante. Vou te mostrar que é um olímpico, Macabea! Ai, deve ser assim viajar de avião! A gente sente também, se lembra da Hora da Estrela, que esse livro foi escrito assim como se fosse um vômito, entendeu? Uma coisa assim que saiu de dentro dela, como se ela tivesse necessidade, como se ela precisasse verter tudo aquilo para fora. E, curiosamente, é o único livro da Clarice no qual ela toca o problema social do Brasil. Porque todos os outros livros dela são sempre viagens dentro dela mesmo, na classe média da qual ela foi a origem dela. E são muito mais problemas íntimos e devaneios psicológicos e emocionais. E esse não, esse daí tem isso tudo, mas, ao mesmo tempo, também tem um olhar sobre o problema social do Brasil. Uma das partes do livro que muito me atraíram, que me deixaram assim um pouquinho encucada pensando a respeito, foi justamente a parte da sequência da Cartomante. Porque, na sequência da Cartomante, mesmo no livro ela cita isso, que a Cartomante tinha errado, fez um erro ali. E aquela moça que tinha sido atendida antes da Macabeia e que saiu, inclusive no filme eu mostro ela descendo a escada toda cabrinhada, triste, entendeu? Ela havia vaticinado que ela iria e que poderia ser atropelada. Então, a Cartomante errou o vaticínio dela, a previsão. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? A história de uma moça tão pobre que só comia cachorro-quente. A história não é isso, a história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é... É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesmo? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos no Campo Santo que eu sobe. Uma vez eu fui lá e peguei o árduo, meio perdido, do destino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de... Depois eu fui a uma cortomante e imaginei... Aí me disse várias coisas boas que iam acontecer e imaginei que quando eu tomei o táxi e volto, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse, depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. E o nome da novela você poderia revelar? Três nomes. Três tisos. Você entra em contato, eu acredito, com frequência, com jovens estudantes universitários? De vez em quando me procurou, mas eu tenho muito medo de me atrapalhar. Eu tenho muito medo de... E que eu não receba. Por qual razão? Eu não sei. Eu não sei por quê. Mas aqueles que conseguem ou romper a timidez... Aí ficam perfeitamente à vontade comigo e tomam café comigo e entram na minha casa e eu recebo como uma amiga. Normalmente o contato do jovem estudante com você revela que tipo de preocupação? É revelar uma coisa surpreendente. É que eles estão na minha. O que significa estar na sua? É que eu penso às vezes que eu estou isolada e quando eu vejo que estou tendo um universitário, gente muito jovem, e está completamente ao meu lado. Aí me espanta e é gratificante. Nós ouvimos com frequência de que as novas gerações pouco leem no Brasil. Você confirma isso? Bom, os universitários são obrigados a ler porque impõem a ele a obra, né? Agora me importou a parte dos outros. De seus trabalhos, qual é aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende, depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo de H, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu quatro vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos de universidade disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Isso aconteceu em relação a outros seus trabalhos? Também em relação a outros meus trabalhos. Qual que você se lembra agora? Ou toca ou não toca. Quer dizer, suponho que entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e de literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 17 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né? O que é um alívio. Você acredita que essa dificuldade é própria para apenas algumas camadas de nosso tempo? E com novas gerações ela será entendida de imediato ou continuará? Eu não tenho uma nova ideia. Eu não tenho uma nova ideia. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora não entendem. A que você atribui isso? Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não. O que teria mudado? O que eu saiba, eu não fiz concessões. Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho? Eu realmente não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder. Você discute muito com a Clarice Lispector, escritora? Não. Eu me deixo ser. E convivem em paz? Às vezes, não em paz, mas... Normalmente, que tipo de problema a Clarice Lispector, escritora, traz a você? Às vezes, o fato de me considerarem escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. Você acredita que as pessoas olham para você? Às vezes, às vezes, às vezes, eles se voltam. Tudo que eu digo é uma bobagem. Então, é considerado como uma coisa linda ou uma coisa boba. Tudo não bate ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe o que eu não sei? Você não tem ideia? Não. Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Parece que isso só acontece. Eu sei que às vezes, no telefone, me perguntam em que livraria encontrar o meu livro. Então, eu sei que tem pessoas que vão comprar exatamente o meu livro. É que, no fundo, eu escrevo muito simples, sabe? Será que as coisas simples, hoje, são recebidas de uma maneira complicada? Talvez. Talvez. Mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei, realmente, porque eu misturei tudo. Eu lia livro, romance para mocinha, livro cor-de-rosa, misturada com o Dossoi Epstein. Eu escolhi os livros pelos títulos e não pelos autores que eu não tinha conhecimento em nenhum. Eu misturei tudo. Fui ler, aos 13 anos, Herman Hath, foi um choque. O lobo na estepe. O da estepe. Não sei. Aí, comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fogo. Isso acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado ou rasgo? Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva, um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu estou meio cansada. Do que? De mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morto. Estou falando de meu tom. Bom, aqui a gente pode perceber um pouquinho da Clarice, entender um pouquinho, principalmente da Hora da Estrela, que esse foi o último livro dela antes da morte dela e esse também essa entrevista foi um pouco antes da morte dela. Então, a gente consegue compreender a Hora da Estrela a partir dessa entrevista. Como ela disse que estava cansada, que já era, referente à doença que ela tinha, né? E não sei se vocês perceberam ali a questão muito intimista dela, né? Ela é muito traída, pelo menos nesse último momento, né? E ela contou um pouquinho sobre a vida dela, né? Qual foi a impressão que vocês tiveram da escritora? Alguém quer, gostaria de falar alguma coisinha? Ela disse que não tem referência nenhuma, né? Embora todas as pessoas fazem uma referência dela, referente à Machado de Assis, por essa questão intimista, né? Que ela tem, certo? Então, qual foi a impressão que vocês tiveram da autora a partir dessa... A partir dessa entrevista? Qual a impressão que vocês tiveram dela? Eu achei interessante como que ela separa ela mesma em duas personalidades distintas, tipo a Clarice escritora e a personalidade dela mais social. E eu notei uma personalidade forte, assim, porque ela não gosta muito de dar entrevista. Dá pra ver que ela tá meio fechada ao longo de todo o tempo do vídeo. E, no final, ela diz que ela não é isso. Ela não gosta dessas manifestações públicas. O melhor dela é se expressando no papel mesmo, durante a escrita. Exatamente, Igor. Muito bem. Porque, assim, ela tem... Não sei se vocês já leram, né? Eu já fiz essa pergunta a vocês. Mas a gente... Não sei se vocês já tiveram prazer de ler alguma obra dela, né? Ela é simples, como ela mesmo falou. Só que, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é confusa, né? Nas obras dela. Eu tiro pela Macabé, eu tiro pela obra da Hora da Estrela. E ela... 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 O tempo todo, a personagem, ela se diminui. Ela quer ser uma estrela, ela quer ser alguém, mas ela se diminui. O tempo todo, né? Ela é humilhada pela sociedade, por ser retirante, né? A Macabé veio do interior, do Nordeste, morar no Rio de Janeiro, enfim. Então, tem toda aquela obra que ela é diminuída. Ela queria ser gostosona, né? Bonitona. Que ela até se compara a uma amiga dela. Que ela se pinta, tal. E ela pinta ela. E ela fica, tipo, toda borrada. Então, todo mundo fica tirando sarro dela. Enquanto ela se acha bonita, assim, sabe? É... É muito intimista, né? É muito ela ali dentro daquela... Das obras dela. E é um desabafo mesmo. Às vezes, muitas coisas que ela fala, por ela ser, assim, intimista. Por ela ser, assim, tão retraída. Como falaste, Igor? Ela consegue... Ela se manifesta nas obras, né? Ela se manifesta ali na escritura, né? De estar colocando o seu ponto de vista. Espero ter... Fechamos, então, os nossos autores da terceira geração. Queria fechar com ela, tá? A gente tinha falado bastante coisa sobre Guimarães Roda, mas a Clarice, ela é uma pessoa... É uma... Autora que não se deve ser esquecida. Embora ela não goste de alofortes, né? Ela não gosta de se aparecer. Ela não gosta, mas ela é uma pessoa que tem que ser lembrada pelas obras que ela criou, tá? Bom, vamos lá, então, pra nossa... Agora nós vamos para o contemporâneo. Saímos da terceira geração, de 45, para o contemporâneo, tá? Qual é a ideia agora dessa contemporaneidade? Qual é o caminho que eles vão seguir? Dizem, como eu já falei lá no início da nossa explicação, que a geração de 45, ela se deu... Ela se termina lá em 1956, mais ou menos, né? Que é quando começa o contemporâneo, que são as vanguardas brasileiras, concretismo e neoconcretismo, que daí pra frente introduz o contemporâneo. E há críticos que dizem que 45, até os tempos atuais, já são considerados contemporâneos, né? Esses anos. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso e ao que dizem os críticos, né? A gente não pode levar um só como ditador e modelo de uma literatura, né? De uma crítica. A gente tem que levar um todo. Porque o Enem pode ir de uma forma ou pode ir de outra. O vestibular pode ir de uma forma ou pode ir de outra. E vocês têm que saber das duas formas, ok? Conhecendo cada ponto, né? Não me interessa o que é o contemporâneo, o que é isso, geração de... Não, tá? Mas que vocês tenham essa informação, ok? Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. literatura contemporânea, né? Bom, vamos agora entrar, gente, na nossa literatura de fato, tá? Nós entramos num terreno agora muito delicado, porque vai se tratar muito da ditadura militar, né? Essa semana, foi essa semana? Não, semana passada... Não me lembro ao certo. Foi semana passada. Teve uma entrevista com o Gabeira, né? O Gabeira foi um grande escritor, jornalista na época da ditadura, torturado e tal, que representou muito essa época, né? Do que acontecia da... Ele era muito da parte policial, né? Da literatura policial. E, por conta dessas obras, ele foi torturado. É o que acontecia ao... A maioria dos autores que nós vamos ver agora, tá? Então, nós vamos começar com o concretismo, que vai se dar o início, e o neoconcretismo. Eu queria que quando fechasse o horário lá, por dez e onze e cinquenta, vocês me dessem um toquezinho, tá? Mas vai ser bem rapidinho aqui a nossa apresentação, e é muito simples de entender essas duas vanguardas, tá? Primeiro, vamos começar com o concretismo, né? Saímos lá da geração de 45, nós vamos ter uma... Tudo está evoluindo como futurismo, né? Que se deu, que partiu já desde a Semana de Arte Moderna, e que é o que a literatura seguiu pela questão da evolução industrial que teve aqui no Brasil, né? A questão do automobilismo, a questão das indústrias americanas chegarem no Brasil. Então, isso tudo fez se voltar algumas questões dos autores para uma crítica. No concretismo, ele já não tem mais essa ideia de escrever obras ou coisa do tal, coisas pensantes, né? Ele trabalhava mais a questão visual. Então, os poemas, eles vinham de umas formas... Desenhadas, né? Com palavras-chave, na verdade. Para que dê todo o sentido que a gente entenda do que realmente eles estão falando. Então, vamos lá. O concretismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Europa em meados do século XX, qual visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Então, ele misturava muito essa arte abstrata com a linguagem. Ele descrevia o seu poema através do visual dessa arte, tá? Esse movimento de vanguarda, por ser uma coisa nova que estava entrando na literatura, né? Influenciou as artes literárias, musicais e, principalmente, as figurativas. As características... Isso aqui é importante vocês colocarem. Quem tiver com o celular, dê um print na tela para já guardar para fazer a provinha. Já vou colocar essa aula lá no nosso... Lá no nosso portalzinho, tá? Quem quiser trabalhar as características. As principais características do concretismo na literatura são valorização do conteúdo visual e sonoro. Então, as palavras ritmadas, elas são muito importantes. E o visual, vocês já vão entender o porquê que o visual é importante, tá? Vocês vão entender pela forma que ele coloca a poesia, tá? A sintase visual em detredimento da discursiva, mais uma vez. É uma coisa que complementa a outra. Essa de baixo complementa a de cima. Então, o visual é como se vê o poema. A sintase é escrita como se vê no poema, tá? Banimento da estrutura formal. Aqui eles não vão trabalhar aquela estrutura que nós tínhamos lá, que João Cabral de Melo Neto tinha, né? Ou que nós vamos trabalhar na terceira geração, na segunda geração, geração de 30, ou lá no parnasianismo, eles não têm nem versos, nem estrofes, nem... É uma coisa que eles não usam na poesia deles, tá? Utilização de efeitos gráficos. O desenho, por isso o visual. A palavra vai estar desenhada, tá? O papel torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço. Defesa da racionalidade, aversão ao expressionismo e rejeição ao acaso e abstração lírica. Não vai ter nada referente ao lirismo, tá? O concretismo no Brasil se deu em 1950, né? Que aqui... 1956, tá? Foi o nosso aqui. Lá no Brasil, esse movimento vanguardista chegou por volta de 1950 a 1956, através do suíço Max Bill, um dos precursores do movimento ao lado do russo Vladimir. Biopopularizou as concepções dessa nova tendência da Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956. Então, ele surgiu em 1950 e entre 56, até que ele foi reconhecido por essa exposição, tá? Então, uns dizem que é em 1950, 1956, outros dizem que é a partir de 56, enfim. Grupo Concretista de São Paulo. Então, esse período, ele se deu muito ênfase, né? Foi muito enfatizado em São Paulo, tá? Nós temos os irmãos de Campos e Deus Pignatari, que representaram essa poesia, tá? O Grupo Concretista de São Paulo foi fundador da revista Noigandris, Noigandris, em 1952, divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Então, isso aqui é importante que vocês saibam, tá? Os poetas que representaram essa fase, essa vanguarda do concretismo, foi Augusto de Campos e Haroldo de Campos, né? São irmãos, conhecido como Irmãos de Campos, e Décio Pignatari. A poesia concreta. A poesia concreta inaugurou um novo estilo que norteou a poesia brasileira pós-modernista. Então, aqui, esse pós-modernismo de João Cabral de Melo Neto, por exemplo, se modificou por conta dessa poesia concreta, tá? Ela é mais visual, tem mais utilização de efeitos gráficos. A palavra, ela é palavra-chave, né? Como ele coloca assim, palavra-objeto, a gente pode colocar como palavra-chave. Dessa forma, a poesia absorve somente a palavra. Não tem preocupação em estrutura, não tem preocupação com rimas, estrofes, nada disso. E a partir disso, há o predomínio de imagens, né? Vocês já vão entender o que eu estou colocando aqui. A despeito de o concretismo não se preocupar com a temática, uma vez que o objetivo principal era criar uma nova linguagem, mesclar a forma e o conteúdo. Alguns temas, eles até falam dessa questão da sociedade com menos ênfase, mas a questão capitalista, porque vocês vão entender também algumas poesias muito famosas, né? E o Enem gosta bastante de trabalhar esse tipo de poesia. Exemplo da poesia concreta. Aqui nós temos o Desping Natari, né? Uma bem conhecida, né? Beba coca-cola, babicola, beba coca, babicola, caco, caco, cola, cloaca. Não tem significado nenhum, né? Mas o título já diz tudo, coca-cola. Coca-cola, ele criou esse poema a partir de uma crítica? Não. Mas uma coisa que ele chamou a atenção, né? De como... Porque a propaganda da coca-cola sempre foi muito enfatizar. Beba coca, né? Lembra? Esse imperativo, esse induzir, né? De beber coca-cola. Ele fazia muito isso enfatizado. Então, ele quis colocar na sua poesia. Vocês podem perceber que não tem nenhuma estrutura básica de poema, como nós vimos, né? Até então. Certo? O visual de como ela é colocada na forma. Enfim. E vocês vão ver uns outros exemplos aqui. Olha a forma. Aqui nós temos um poema de Augusto de Campos, né? E aqui de Haroldo de Campos. Um tempo de espaço. Então, eles vão fazendo assim, ó. Um tempo de espaço. Vão dando espaço entre uma coisa e outra. Um tempo... Um tempo... Um espaço de tempo. Um tempo, um espaço. Um espaço. Em tempo. Em espaço, um tempo. Em tempo. De tempo, um espaço. De espaço, um tempo. Um tempo. Então, aqui eles brincam com as palavrinhas, né? Esse joguinho de palavras que vão dando um formato diferente ao poema. E ele traça aqui, ó. O espaço entre essas duas expressões, né? Não vou dizer que são versos. São expressões colocadas quando ele se fala, né? De um, de um em um. Que são as preposições, os artigos que vão dando essa significância, né? Ali depois o Haroldo fala assim, ó. Aqui eu tenho outro exemplo desse Concretismo. Então, eu peguei um exemplo de cada um desses autores para vocês terem uma noção. Percebam que o visual dele é muito mais importante do que as palavras. Ele só brinca com as palavras, né? Ele só trabalha essa questão dos sons, das palavras, dos gráficos, mas não que tenha alguma coisa em volta. Acabado esse tempo, né? Porque foi um período, um momento, em que eles não tinham uma preocupação em o que acontecia. Até chegar o neoconcretismo. O neoconcretismo veio para diferenciar, e o neoconcretismo já teve uma visão diferente desse concretismo. Ele teve alguns poemas desse período, só que o neoconcretismo veio contrapor aquele concretismo, aquela literatura que só se preocupava naquela escrita. Ele já vai trabalhar uma questão mais voltada à crise social daquela época, que estava acontecendo por conta da ditadura militar. Então, nós tivemos um autor muito importante nesse período, que ele morreu há pouco tempo, Ferreira Goulart. Ele foi um cara que sofreu muito, né? Ele foi exilado, ele foi caçado pelos poemas, pela forma, ele era jornalista, né? Pela forma como ele escrevia do governo naquela época, né? Vocês conhecem, mas um pouco melhor, por conta da história. Então, eles só retratavam na poesia o que estava acontecendo na sociedade daquele momento, né? A crítica que ele fazia em relação à falta de alimentos, de mantimentos, o aumento abusivo dos valores dos alimentos básicos, como arroz, o feijão, né? Então, ele criticava muito isso. Vamos conhecer um pouquinho, então, sobre esse neoconcretismo. O movimento neoconcreto, ou neoconcretismo, né? Foi o movimento que surgiu no final da década de 50, no Rio de Janeiro. Enquanto lá o concretismo foi criado pelos poetas paulistas, né? O neoconcretismo foi no Rio de Janeiro com Ferreira Goulart. Eles tinham uma certa intriga em relação à, assim, de disputa, tá? De poesia entre Rio de Janeiro e São Paulo, com reação ao movimento concretista criado em São Paulo. Com isso, o Manifesto Neoconcretista foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil, no dia 23 de março de 59. Os neoconcretistas, ou concretistas cariocas, né? Acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto tal qual consideravam os poetas paulistas. De forma que, para eles, a expressividade estava acima da forma. Enquanto o concretismo se preocupava com a forma, o neoconcretismo se preocupava com a expressividade da forma, tá? Para tanto criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica que o concretismo ortodoxo paulista colocava. Nesse período, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição da arte neoconcreta, Ferreira Goulart, Lígia Clark, Reinaldo Jardim e tal, nós tivemos vários aqui, tá? Mas o principal, gente, foi o Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart ainda teve uma parceria com a Lígia Pepe, né? Os dois trabalhavam muito sobre isso. E ela escreveu uma nota repudiando o concretismo lá de São Paulo. Nós nos separamos do grupo concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O grupo do Rio achou que era racionalismo de mar. Nós queríamos trabalhar com a intuição mais solta. Então, eles romperam essa ideia concretista para criar o neoconcretismo com outras características, tá? Então, as principais características do neoconcretismo são oposição ao concretismo, óbvio, né? Materialismo, cientificismo, positivismo. Maior subjetividade, porque eles vão valorizar a expressividade artística, né? A liberdade de experimentações e criações artísticas. Eles aqui adotam todo tipo de liberdade expressiva. Interação do público com a obra. Abstracionismo e uso de cores e formas geométricas. Transcedência da arte. Existencialismo e humanismo. Existencialismo é essa questão de você dentro da sociedade. Tá? Já tá dando o nosso tempo. Na poesia concreta, nós temos aqui, ó, para exemplificar um pouquinho o que era a poesia de Ferreira Goulart, por exemplo. Mar azul, mar azul, marco azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul. Barco azul, arco azul, ar azul. Então, aqui, ele ainda tinha um resquício, né? Ainda do concretismo, mas já trabalhando uma outra visão em relação ao concretismo, tá? Nosso Ferreira Goulart. Quem é o nosso Ferreira Goulart? Jornalística, crítico de arte, percursor do movimento neoconcreto no Brasil. Foi por meio de uma literatura experimental, radical e engajada, que Goulart é considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo numa palestra aqui na UFSC. Há um tempo atrás, né? Dentro do nosso CPQ, que teve o Centro de Pesquisas, né? E ele veio fazer essa mesa redonda. Foi muito bacana, assim, foi muito gratificante conhecê-lo, né? Fez parte da Academia Brasileira de Letras, a partir de 2014, não faz muito tempo, né? Que ele ocupou a cadeira de número 37. Esse é o nosso Ferreira Goulart, né? Ele morreu parecido, assim, como ele está aqui na foto. Tentei colocar o máximo. Acredito que vocês já devem ter visto ele em alguma reportagem, alguma ideia, né? De quem foi, né? Ali na postila, alguma coisa de Ferreira Goulart. Professora. Oi, já deu, né? É, fechou. Tá, só vou aqui finalizar aqui. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre o que é o Ferreira Goulart, né? Suas obras, sua vida. Aqui um pouquinho do que ele passou, tá? Suas premiações. Algumas falas de quando ele tomou posse da Academia Brasileira de Letras. Letras. Aqui eu tenho um poema sujo, que eu vou passar para vocês alguns poemas que são muito importantes, que eu faço antes de passar um filme sobre a vida dele, né? Sobre quem foi Ferreira Goulart, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho, aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Só para...